Não é todos os dias que um recém-licenciado da Economia e um engenheiro industrial largam tudo para regressar às origens. Os pais tinham uma exploração agropecuária e os irmãos Rogério e Luís Lourenço criaram uma empresa produtora de queijo para valorizar o leite de vaca da produção familiar. Nasceu por um desejo de eu e o meu irmão podermos trabalhar em conjunto e nasceu também pelo facto de ambos termos filhos de agricultores, produtores de leite. Por termos um leite de boas características, motivou-nos a criarmos valor acrescentado relativamente a esse leite. Portanto, achávamos que havia uma certa injustiça o nosso leite ir para uma cooperativa e ser misturado com leite de menor qualidade. Nesse sentido, lançámos nesta aventura, sem qualquer tipo de experiência, sem histórico, jovens, sem qualquer experiência de mercado e nomeadamente de queijo. Hoje transformam diariamente 5 mililitros de leite de vaca, que dão origem a 500 quilos de queijo por dia. Se acionamos o leite, vai estar armazenado neste tanque refrigerado, onde vai aguardar para que depois este leite vai ser pasteurizado e vai ser utilizado na produção. Aqui ao lado vemos o pasteurizador, que mais não é do que o equipamento que vai higienizar o leite, vai matar tudo o que seja micro-organismos que não sejam bem-vindos à produção. O leite passa depois para a cuba de fabrico, onde são adicionados o cloreto de cálcio, o coalho animal e o fermento, passando do estado líquido ao estado sólido. Portanto, sai desta cuba e vai ser colocado nas diferentes formas e tamanhos, os tipos de queijo que fazemos. Neste momento estamos a ver aqui o nosso queijo redondo, que é um queijo 100% de vaca, que tem cerca de 500 gramas de peso. Depois de retirados das formas, a próxima etapa passa pela absorção de sal. Através da imersão dos queijos nas salmouras, portanto as salmouras mais não é do que um recipiente com água salgada, onde a porcentagem de sal, do pH, limpeza, etc., vai ser controlada diariamente. O queijo vai estar aqui mergulhado neste recipiente, também uma vez mais, tal como a cura, vai estar mergulhado mediante o tamanho ou a necessidade que ele tem de absorver o sal. No passo seguinte, os queijos são levados para a câmara de secagem, onde são virados duas vezes por semana, para que a cura seja feita uniformemente. Vai permanecer aqui por períodos mais ou menos longos, mediante o tamanho do queijo. Ou seja, queijos com 50 gramas irão estar aqui cerca de 10 a 15 dias, queijos com 1 kg ou 1,2 kg irão permanecer aqui cerca de 20 a 30 dias. Os cajos passam depois por um processo de rotulagem, sendo seguidamente embalados. Está a ser rotulado e neste rótulo temos todas as menções que são obrigatórias. Ou seja, para além do peso, o código de barra está associado ao peso, para que depois seja mais fácil nós próprios fazermos a picagem das encomendas, a preparação das encomendas e os nossos clientes também na recepção. Por último, são levados para o armazém, estando prontos para serem comercializados. Todos os queijos estão guardados em caixas e aqui funcionamos com entradas e saídas. Respeitamos o FIFO, ou seja, todo aquele artigo que é mais antigo ou foi o primeiro a entrar, é o primeiro a sair, de modo a que chega aos nossos clientes com a maior prazo de qualidade possível. Apesar da matéria-prima ser comum, são aqui produzidos queijos muito diferenciados. Os irmãos Lourenço já lançaram no mercado queijos light e estão agora a desenvolver produtos sem glúten e lactose. O formato da forma, o tempo de cura e algumas técnicas para nós apuradas há alguns anos, permite termos queijos diferenciadores no mercado, não deixando de ter a máxima qualidade do produto da nossa região. Nós, na totalidade, temos cerca de 80 referências de queijo, com uma diversidade bastante grande, desde os queijos mais regionais, mais artesanais, a queijos de consumo mais massificado, como é o caso dos queijos fatiados, dos queijos ralados, dos queijos cubos. Apostar na saúde lançando novos queijos é o objetivo. A meta passa também por aumentar as exportações. A nossa estratégia passou primeiro por estes 11 anos, implementarmos cá, termos uma estrutura e uma reta guarda, uma equipa que dê respostas rápidas e eficazes no mercado nacional. E quando digo mercado nacional, cobrimos o mercado nacional e regiões autónomas. E agora sim, estamos a prepararmos neste final de 2011 e mais concretamente em 2012, aí sim, vamos fazer um enfoque em termos da exportação. Em tempo de crise, esta empresa é um exemplo de sucesso. Os queijos já são apreciados em todo o país e também, além fronteiras, em mercados como a França, Canadá e os Estados Unidos.